Olá, tudo bem com você? Sou Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha só, foi revelada a real situação do 14º salário para aposentados e pensionistas e do abono de R$ 2.000. Iremos te explicar tudo. Você precisa ficar até o final, pois iremos te contar alguns segredinhos e sobre os projetos de leis para beneficiar os aposentados e pensionistas. São mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e precisam estar bem informados sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos para mais um informativo. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, e você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe seu joinha e faça seus comentários. Me conta também de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá e muita atenção! Créditos, edital de concursos e FDR. INSS, qual é a real situação do 14º salário para aposentados e pensionistas? Com a proximidade do fim de ano, muitos segurados aguardam esse dinheiro. Em 2020, foi autorizada a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, em virtude da pandemia de Covid-19. Dessa forma, o benefício que normalmente é depositado no fim do ano foi pago entre abril e junho. Diante disso, muitos segurados não receberão o dinheiro extra em dezembro, o que tem gerado muitas dúvidas. Afinal, existe a possibilidade do pagamento de um 14º salário do INSS para apoiar essa parcela da população entre o final de 2020 e início de 2021? A resposta é não. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, atualmente não existe nenhum estudo em andamento relacionado ao pagamento extra, mas sim um projeto de lei que sugere o pagamento do 14º salário na modalidade emergencial, como uma das medidas de enfrentamento da crise decorrente da pandemia. No entanto, até o momento a proposta não foi aprovada. Assim, com a proximidade do fim de ano, muitos segurados que aguardam esse dinheiro extra se perguntam se ainda existe uma chance de aprovação do projeto em 2020. Sobre a proposta, o PL que cria o 14º salário emergencial do INSS foi criado a partir da iniciativa popular. A proposta foi sugerida por um advogado de São Paulo e recebeu mais de 20 mil assinaturas em apoio. Com isso, o texto foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participação Legislativa. A proposta foi então transformada em projeto de lei pelo senador Paulo Paim, do partido PT Rio Grande do Sul, que também é o relator da proposta. O senador justificou que muitos aposentados e pensionistas dependem do benefício e são responsáveis por parte da renda familiar. Dessa forma, além de oferecer apoio financeiro para este grupo, o valor ajudaria a aquecer o comércio até o início de 2021. Segundo o Paim, com o 14º salário, seria possível injetar cerca de R$ 42 bilhões na economia brasileira. O relator da proposta acrescentou ainda que o pagamento emergencial para os segurados do INSS seria possível graças ao orçamento de guerra aprovado em maio no Congresso. Quais são as chances de aprovação da proposta ainda em 2020? O caminho para a aprovação de um projeto de lei é longo. Primeiro, a proposta precisa ser votada e aprovada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Só depois, o texto é encaminhado para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relator, o PL que determina a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS já está pronto para ser votado no Senado. No entanto, são poucas as chances de aprovação da proposta ainda neste ano. Só tem chance de aprovar se houver muita pressão popular. Sem pressão, não acontecerá. Só tem praticamente o mês de novembro para votar, disse o parlamentar. Embora o país esteja lentamente se recuperando, o senador reforçou que a crise deve continuar no próximo ano. Neste caso, uma possibilidade seria adiar a proposta, reajustando a data inicialmente prevista no texto. A crise econômica não vai terminar em dezembro. Vai continuar no ano que vem. Se não aprovar agora, pode ser aprovado no ano que vem, acrescentou. E vamos à próxima notícia. Outro projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas está no plenário do Senado. 14º salário do INSS foi aprovado. Entenda como ficou o projeto de abono extra. Por causa da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o pagamento do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS foi adiantado. Habitualmente depositado no final do ano, o abono foi pago ainda na metade de 2020. Agora cria-se expectativa sobre a possibilidade de um 14º salário para este grupo. A aprovação do 14º salário está atrelada às decisões do Congresso Nacional. Ao todo, são dois projetos que solicitam a criação do segundo abono natalino. Do que tratam os projetos? O primeiro deles é o Projeto de Lei nº 3.657, de 2020, criado pelo advogado Sandro Gonçalves. Em uma semana, o documento recolheu mais de 40 mil assinaturas favoráveis e, assim, foi convertido em PL. A outra proposta foi realizada por Jefferson Brandão Leone. Assim como a primeira, indica o recebimento do 14º salário para aposentados, especificamente neste ano, em razão da pandemia da Covid-19. Até o momento, nenhuma das propostas passou por votação. Em ambos projetos, a medida visa o pagamento para assegurados com direito a auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão. O que o governo diz? Sem respostas para uma possível votação, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho declarou, ainda em outubro, não existir estudos para a criação de uma parcela extra até dezembro. Segundo Paulo Paim, relator das propostas, os projetos estão prontos para o plenário. Cabe ao Colégio de Líderes e à Presidência do Senado colocar em votação. É preciso que a sociedade se mobilize e faça pressão, disse Paim. Paim usou as redes sociais para convocar a população e continuou. Espero que o Senado vote e aprove ainda este ano, beneficiando, assim, 35 milhões de pessoas. A crise social e econômica está insustentável. Somente os preços da alimentação básica comprometeram 51% do salário mínimo em setembro. A publicação de Paulo Paim contou com mais de 200 compartilhamentos, cerca de 500 curtidas e mais de 80 comentários. Vale ressaltar que as chances de aprovação de ambos projetos são baixas, uma vez que a votação para esses casos não são rápidos e, com a proximidade do fim de ano, as chances de liberação são cada vez menores. Fonte FDR Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, e você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe seu joinha e faça seus comentários. De acordo com a proposta, o valor será pago a aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, que recebem até 3 salários mínimos mensais. Tramita atualmente no cenário federal uma proposta que estabelece o pagamento de um abono extra nesse ano, no valor de R$ 2 mil, para aposentados, pensionistas ou segurados que recebem o benefício de prestação continuada, BPC, do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. A medida partiu da Sugestão Legislativa nº 15 de 2020, de autoria de Jefferson Brandão Leone, da Bahia, registrada em 19 de junho. A proposta recebeu o apoio da população, com mais de 26 mil assinaturas favoráveis à implementação do novo abono. O texto foi recebido pelo senador Paulo Paim, partido PT Rio Grande do Sul, que é o relator da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e aguarda a análise e apreciação do mesmo. Entenda a proposta. A Sugestão Legislativa nº 15 de 2020 propõe a implementação de um abono extra de R$ 2 mil para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC pelo INSS. De acordo com a proposta, o valor será pago a segurados, que recebem até 3 salários mínimos mensais. Os repasses, segundo o texto, devem ser realizados ainda neste ano, para oferecer suporte financeiro para esta parcela da população, durante o estado de calamidade pública, que continua em vigor até em dezembro. Vale ressaltar que o governo não pretende prorrogar o decreto até 2021. Desta forma, o novo abono seria mais uma medida no enfrentamento à pandemia de Covid-19, visto que os beneficiários do INSS normalmente contribuem para a renda das famílias e fazem parte dos grupos de risco da doença. Sendo assim, a proposta é de extrema importância para este grupo devido à situação de vulnerabilidade durante a crise do coronavírus. Abono emergencial de R$ 1.045,00. Outra proposta no contexto do enfrentamento da pandemia é a que estabelece o abono emergencial no valor de um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.045,00. Trata-se do Projeto de Lei nº 4.644, de 2020, de autoria da deputada Samia Bonfim, Partido Pessoal, São Paulo. De acordo com o texto, o pagamento será realizado em cota única para trabalhadores formais, aposentados e pensionistas do INSS e beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia, beneficiando aqueles que recebem até dois salários mínimos mensais. A justificativa para o projeto é o adiantamento do 13º salário, que normalmente é pago em dezembro, mas neste ano foi repassado entre abril e junho devido à pandemia. Sendo assim, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS ficariam sem o pagamento em dezembro, o que poderia gerar dificuldades financeiras neste período. Fonte edital de concursos Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais notícias como esta, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!